Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje, minha gente, eu gravei uma receitinha top pra vocês Um bolo de cenoura maravilhoso, então eu espero que vocês gostem Se você for novo ou nova aqui nesse canal, já se inscreva Deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha o vídeo, tá bom? Rumo aos 200 inscritos, meus amores E como prometido, no último vídeo, o vlog da minha noite do sábado Eu disse a vocês que comentassem aí embaixo pra mim Quero mandar um beijo aqui pra vocês no próximo vídeo Então vamos lá, os beijinhos, anotei aqui quem comentou Deixa o seu comentário aí, muito obrigada, continue assim Comentando aí pra mim, tá bom? Então um beijo pra Giovana, nova inscrita, seja muito bem-vinda, Giovana Pra Sabrina, pra Sarinha D.V., beijo Sarinha, seja muito bem-vinda, meu amor Pra Cíntia Cristina, um beijo, minha linda, seja muito bem-vinda Continue assim, comentando aí Pra Nathalie, minha seguidora fiel, minha inscrita fiel aqui no canal Tá sempre comentando desde o início, curto ele em todos os vídeos Super inscrita aqui no canal Um beijo, irmã Nathalie, Deus te abençoe Um beijo pra Ana Carla, seja muito bem-vinda Ana Carla aí de Barreiros, um beijo, um forte abraço pra você E também pra Marta, que eu amei seu comentário Marta, Deus te abençoe Retribui em dobro aí o carinho, tá bom? Então um beijo, minha gente E vamos embora pro vídeo Essa receita maravilhosa, esse bolo de cenoura com calda de chocolate, tá bom? Lembrando pra vocês que eu peguei essa receita lá no canal Receitas de Pai Tá certo? Eu vou deixar o link do canal Do vídeo dele aqui na descrição E também o nome do canal, tá bom? Pra vocês irem lá no canal, dar uma conferida É o canal de receita culinária top Ele ensina muitas receitas gostosas E essa aqui de hoje Eu peguei a inspiração lá do canal dele, tá certo? Então vamos lá Para os ingredientes, né? Ó Aqui vai ser 3 xícaras de farinha de trigo Tá bom? Botei uma aqui, mas é 3 xícaras 1 xícara de açúcar Ele usa 2, minha gente Mas minha forma aqui é menor Eu vou botar 1 xícara e meia Tá certo? Essa aqui é a xícara padrão 250, 240 ml, tá bom? 3 xícaras de farinha de trigo 1 xícara e meia de açúcar E 1 xícara de óleo Tá certo? Vocês podem colocar 1 xícara mesmo Eu coloquei essa quantidade aqui, ó Mas tá quase 1 xícara completa Tá bom? Aí aqui tem 1 cenoura grande Bem grande mesmo, tá minha gente? Cortada, ó Já limpei ela e cortei 1 cenoura grande 4 ovos Tá certo? 1 pitadinha de sal E 1 colher de fermento Só isso para a massa do bolo Tá bom? E esse bolo fica top A gente vai bater no liquidificador E depois eu vou vir aqui Para finalizar aqui na bacia Tá bom? Primeiro passo O primeiro passo A gente vai vir aqui para o liquidificador Aí eu vou colocar aqui as cenouras Ó Vou colocar as cenouras aqui Os ovos Tá certo? Para bater, né? Para bater no liquidificador O óleo Tá bom? Adicionar aqui o óleo E ele bate, minha gente O açúcar na mão Então Eu vou bater na mão também O açúcar Tá bom? Vamos primeiro bater isso aqui Pronto Depois de bem batido A gente vai colocar essa misturinha Ó Tá vendo? Aqui na bacia, né? Vou colocar tudo Tudo na bacia Gente E não pega leite Tá certo? Nem água Nada disso Essa receita Tá bom? Bolo de cenoura É assim mesmo Tá certo? Aí aqui Agora eu vou acrescentar O açúcar Tá? A xícara de açúcar Vou mexer, né? Vou acrescentar uma xícara e meia Deixa eu pegar mais um pouquinho aqui Ó Mais meia xícara Tá? Ele acrescenta duas lá Tá bom? Mas vocês colocam aí Conforme o tamanho da sua forma, né? Como a minha forma não é muito grande Assim Eu vou acrescentar aqui Duas xícaras Uma xícara e meia Tá certo? Agora eu vou bater isso aqui, minha gente Até se misturar bem Dissolver bem esse açúcar Pronto, gente Bate bem aqui Fiquei aqui por uns 5 minutinhos Misturando esse açúcar Você pode bater também No liquidificador esse açúcar Se você não quiser fazer esse processo Ou na batedeira, tá certo? Mas eu tô seguindo a risca lá Como ele fez Eu quero que dê super certo Tá bom? O bolo igual o dele lá deu Aí agora eu vou colocar As três xícaras de farinha Tá certo? Vou adicionar aqui as três xícaras Uma, duas Agora eu vou adicionar a terceira Ó, três Vou mexer, né? Até ficar bem homogênea Toda a massa Tá certo? Vou mexer aqui Vocês mexem, mexem bem, tá? Até ficar homogêneo Gente, eu mexi bem, ó Olha que massa linda ficou Incrível, né, minha gente? Essa massa Ficou maravilhosa Maravilhosa Muito bem homogênea Perfeita a massa Aí agora eu vou colocar A pitadinha de sal E o fermento Tá bom? E vou mexer mais um pouquinho, né? Só pra se misturar Mexer não, na verdade Assim, ó Pra envolver bem esse fermento Tá vendo? Ó Aqui nessa massa de bolo E só isso, minha gente Vê que receita fácil e simples Muito fácil de fazer E eu vou levar no forno Lembrando pra vocês Que enquanto eu tava fazendo Esse processo aqui O meu forno já tava ligado 200 graus, tá bom? Aí vocês vão deixar O bolo lá assando Até ficar douradinho, né, minha gente? Quando vocês enfiar um palitinho Sair limpo É porque tá bom, tá bom? Tá certo? Um palitinho ou a faca Sair limpo É porque O bolo já está assado Já está pronto Aí agora, minha gente Eu vou Colocar esse bolo na forma Ó, ele já tá perfeito Essa massa, minha gente Que massa linda Deixa eu pegar vocês aqui Pra mostrar de pertinho Que massa perfeita, ó Linda, linda, linda Amei essa receita, viu? Com certeza vai ficar uma delícia Eu não tenho dúvidas disso Pronto, já tá no ponto aqui Aí agora eu vou vir aqui Com a forma, ó Vou colocar aqui na forma Tá certo? Toda essa massa Ó E vou colocar no forno Pra assar Forno 200 graus, tá bom? Até vocês enfiarem o palitinho E o bolinho sair E o palitinho sair limpo Aí o bolo já vai tá pronto Tá certo, minha gente? Eu vou terminar aqui E vou lá colocar pra assar E depois quando o bolo estiver pronto Eu mostro pra vocês, tá bom? Como é que ficou, né? Eu sei que vai ficar delicioso Tá certo? Gente, agora vamos pra cobertura do bolo Lá no canal dele Ele fez uma cobertura um pouco diferente Tá bom? Só com achocolatado O açúcar Ele fez uma cobertura Estilo cobertura crocante De chocolate Só que aqui eu quero a minha Que nem um brigadeiro Sabe? Agora um pouquinho mais molinho Então eu vou fazer um pouquinho diferente Vou usar alguma coisa aqui diferente Tá bom? Nessa cobertura de chocolate Então vamos lá Eu vou usar aqui achocolatado Ó Uma xícara de achocolatado Uma caixinha Que tem uma caixinha da pequena De leite condensado Tá bom? Tá quase uma xícara De leite condensado Aí aqui pra ficar um pouquinho mais molinho Eu vou usar meia xícara de leite Tá bom? Meia xícara de leite Uma colherzinha pequena de manteiga E aqui temos esse chocolate granulado Que é pra decorar o bolo Tá certo? Então é isso aqui Que eu vou usar Pra cobertura do bolo Tá bom? E vamos lá agora pro fogo Fazer a cobertura Enquanto o bolo tá assando Gente Aqui no fogo Vocês vão acrescentar O chocolate Tá certo? O leite condensado Acrescenta toda a caixinha Do leite condensado Aqui ó O fogo desligado Tá minha gente? Vocês acrescentam Esses dois ingredientes aqui E vocês vão mexer Até ele se misturar Tá bom? Com o fogo desligado Daqui a pouco é que vocês vão ligar aqui o fogo Pronto Eu dissolvi tudo aqui ó Aí agora liguei o fogo Aí vocês vão estar aqui no fogo E vão ficar mexendo né? Até dar o ponto Tá certo? Quando ele começar a desgrudar do fundo da panela Que tá o ponto bom Agora também eu vou colocar Minha gente Logo o leite E a margarina Tá bom? Aí a margarina né? Vou colocar E vocês vão ficar aí mexendo Até dar o ponto Eu vou ficar mexendo aqui Depois eu volto Pra mostrar o ponto pra vocês Pronto gente A calda tá pronta Eu já desliguei Nesse ponto aqui Que eu quero ó Porque depois ela vai enfriar E vai ficar mais grossa Tá vendo? Ó É nesse ponto aqui mesmo Perdoe aí o barulho Tá? O meu esposo Ele tá ali trabalhando Enfim É esse ponto aqui Que eu quero Ó Depois ela vai ficar bem mais grossinha Tá vendo? Tá vendo que ela ainda vai esfriar Prontinho Minha gente Olha só que delícia Coloquei o granulado aí por cima Como vocês puderam ver Gente que bolo delicioso Gente que bolo delicioso Agora eu vou cortar Pra mostrar a vocês Como é que ficou por dentro Olha essa calda Minha gente Incrível Incrível Façam Minha gente Se vocês fizerem Tirem uma fotinha Posta no Instagram Me marca Tá bom? Pra eu repostar A postagem de vocês Agora eu vou partir Pra vocês verem aí Né? Como ficou o resultado final Gente Então vamos lá Vamos aqui partir Né? Vamos pra melhor parte Gente que bolo fofinho É esse Minha gente Vou cortar um pedação Pra vocês verem bem Como é que ficou, né? Ó Deixa eu virar assim Olha pra isso Meus amores Ó Ainda pode sair na fumacinha Que bolo lindo Que massa incrível A massa desse bolo Amei demais Ó Bem fofinha Bem fofinho mesmo Vejam só Que incrível Tá vendo minha gente? Então façam Na casa de vocês Tá bom? É Se vocês fizerem Marca lá Ó Dá pra isso Incrível 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 Bem fofinho Uma delícia Então se vocês fizerem Marca lá Tira uma fotinha Posta lá no Instagram Tá bom? No Instagram Arroba Laís Silva Arroba Laís Berto Tá certo? Que eu vou repostar A postagem de vocês E vão lá no canal Receitas de Pai Porque foi lá Que eu peguei essa delícia Lá tem muita receita boa Pra vocês Aprenderem Tá minha gente? Eu vou virar vocês aqui Eu vou provar esse pedacinho Só com vocês Pra vocês verem Hum Minha gente Bem molhadinho Incrível Façam na receita Na casa de vocês Tá bom? Minha gente Eu trouxe aqui Pro marido provar Ele vai ser o cobai Aqui Ele vai dizer Se esse bolo ficou bom Ou não Prova aí Eu já provei Tá delicioso Incrível Essa receita Essa massa Desse bolo Uma delícia Bem fofinho Bem molhadinho Acha o que? Corta aí um pedacinho Pro pessoal ver Eita minha gente O que você achou? Diga aí alguma coisa Muito gostoso Muito fofinho Termine o vídeo aí Pra mim Com o bolo Vai sair pro pessoal Fazer Faça um bolo Em casa Ficou uma delícia Inscreva no canal De Laís Deixe o comentário Clica no gostei Clica no gostei Sejam bem vindos Meus amores Vocês estão chegando Aí agora E façam E também vão lá No canal Receita de Paz Tá bom Meus amores Que foi onde eu peguei Essa receitinha Maravilhosa Beijo pra vocês E até o queimo Até o próximo bolo Próximo vídeo Tá vendo Se entendeu Tanto que não soube Nem terminar aqui Tchau Meus amores